Estou louco. Olha se eu nunca estou preso. Mano, é de 0x eu já disse. Estúpido, o que é isto? Olha, lendário? Vou comprar. Talvez, talvez. Vai, tens de ir todo de gold. Eu vou, eu estou roxizando. Rei Juliano, não era suposto matarmos os animais? O Rei Juliano não gosta destas coisas já.